Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos, caralho, entra no game, mano, tem que esperar a história aqui, mano Vamos lá, ó, tamo aqui no game já, cara E esse jogo, cara, esse jogo é o jogo mais drogado que eu já vi, mano Ó, tem o Japo Mamoto aqui E aí, Japinha Piro Pequeno Vamos lá, caralho, vamos lá, clã Tá, a gente tem, ó, tem uns caras aqui já Morre Nossa, que viagem é essa, mano Mais um cara aqui Mais outro aqui, nossa senhora, mas é muito bom, moleque E esses memes, ó as caixas do Dorito aqui Tesco Mano, que jogo de droga é esse? Vamos pegar essa arma aqui, beleza Tá, o que é que temos aqui? Temos o Illuminati aqui, né Já sabemos que esse jogo é Illuminati Vamos tomar isso aqui Vamos tomar isso aqui também O que é que eu tenho que fazer aqui, Berg? Tem uma máquina de refrigerante aqui Como assim, mano? Como é que eu pego esse refrigerante aqui, velho? Não sei Não dá, mano Acho que tem que entrar nessa porta aqui Vamos lá Opa, tem uma porta aqui Vamos lá Cuidado, moleque Esse jogo aqui é louco, mano Ó, esse jogo é melhor Que é isso, mano? Que viagem, mano Que viagem é essa, velho? Caralho, cuzão Caralho, cuzão Caralho, cuzão, moleque Caralho, meu ouvido Filha da puta Mano, que... Meu Deus, cara Não tô vendo nada Tô atirando no céu, mano Vou morrer 27 de vida Caralho, cuzão Que jogo louco, mano Tá com o olho de vida Falecei, mano Olha o tanto de ponta que eu fiz, velho 3 milhões, velho Mano, que jogo drogado é esse Vocês viram isso, cara? Esses efeitos, esses memes Tudo, cara É tudo game, cara É uma viagem, mano Ó, o Japinha Começamos tudo de novo, mano Vamos lá Vamos concentrar agora Ó, o Troll Face aqui, ó Morre, Troll Face Morre Ó, o Illuminati aqui Sai, Illuminati Morre também Ó, o Snoop Dogg Aparece na tela aí pra nós Smoking every day Olha As armas de maconha, mano Aqui, velho O bagulho da... Nossa, mano Esse jogo é muito zoeiro, velho Deixa eu ver essa arma aqui É melhor Não, é a mesma coisa, mano Vamos lá Vamos entrar aqui Aqui vai ter cara aqui, ó Morre o Illuminati, maldito Morre outro Illuminati Vamos lá, clã Vamos lá que o bagulho é louco Essa porta... Mano, quando abrir essa porta O bagulho vai ser louco, mano Se liga Caralho, cuzão Vou correr, moleque Fica muito lagado, mano Meu Deus, velho Meu Deus, mano Meu Deus, mano Barra de ouro daqui É show do milhão Meu Deus, vamos lá, velho Meu Deus, cara Caralho, moleque Eu não quero morrer, mano Vou morrer de novo Não, não, não Meu Deus, cara Meu Deus, mano Que jogo doente, velho Caralho, mano Vamos lá, mano Eu vou passar dessa bosta Não vou passar dessa bosta, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, clã Vou passar dessa bosta, mano Ah, eu não posso perder a vida aqui, mano Bora, caralho Ai, que jogo doente, mano Nossa, o que foi que eu fiz? Eu virei a mesa, mano Virei a arma, vem cá Deixa eu ver se o comedor enche a minha vida Ah, enche a vida, mano Eu nem tava ligado nisso, ó Vamos encher bastante a nossa vida Ó, vamos encher muito a nossa vida Pra encher a vida pra caramba, ó Tamo com 200 de vida agora Eu nem tinha reparado nisso Que você enche a sua vida aqui, ó Beleza, ó Tamo com 256 de vida Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Abre a porta aí, cuzão Agora a gente vai ganhar essa porra aqui, moleque Morre Morre, capeta Caralho, mano Esse jogo é muito louco, velho Vamos lá É agora, moleque Agora eu vou bolado Eita, caralho Fica tudo lento, mano Fica tudo largado, mano Caralho, moleque Valeceu o Sony agora aqui na minha tela Uau Caralho, moleque Vamos esconder aqui, mano Ó, iluminati Anônimo Quer dizer que é iluminati Caralho, moleque Não, cara Não, cara Não, me mata não, caralho Morre Morre todo mundo, caralho Não, não quero Morre não, caralho Meu Deus, mano Até eu Eu tô ouvindo até barulho do Kidder Sting, mano Ah, mano Não dá pra ganhar nesse game, não Não tem como, não Vou correr pra cá Meu Deus Cheguei no céu, clã Olha o que achamos, mano Uma sniper, velho Não quero sniper, não Quero AK, moleque Olha, eu tô de AK boladão agora, hein Ó, passamos naquela parte, hein, mano Vamo lá, time Morre, caralho Morre, caralho Morre, caralho Mano, esse jogo é muito top, mano Best game of the year, mano Raduque, mano Raduque, mano Os caras tão falando aqui, ó O que tem nessa porta aqui Eita, cuzão Que isso? Um dinossauro aqui What the fuck What the fuck, mano Um dinossauro aqui, ó Deixa nossa vida Deixa nossa vida, caralho Nossa, a gente tá muito louco, mano Tamo vendo até dinossauro aqui no bagulho, hein, mano Pega aqui Pega aqui o refri Cadê o dinossauro? Meu Deus do céu, velho Cadê? Ai, ai Eu vou sair daqui Estou muito smokey every day Nossa, eu tô vendo tudo verde, mano Nossa, cuzão Tá se mexendo o bagulho, velho Olha isso, mano Eita, cuzão Eu tomo de um louco, caralho Caralho, moleque Meu Deus, cara Que jogo louco, mano Ah, não Trompense Oh, baby Um triple Oh, yeah Jogo muito top, mano Vamos encher nossa vida aqui Vamos zerar esse game, cara Que nós é zicão mesmo, clã Ó, passou o efeito Passou o efeito da doga já, mano Tamo sem efeito de doga E vamo que vamo, clã Vamo zerar esse game, ó Barra de ouro é show do milhão Show do milhão Morre, capeta Morre, capeta Morre, caralho Morre, caralho Não, dofeite Caralho, cuzão Fica da puta Pare de gritar, mano Os caras ficam gritando no meu ouvido Pra caralho, moleque É muito alto, mano Vamo lá Ó, tamo com cinquenta Com cinco milhões de pontos, moleque Nós é zicame, hein Opa Estou sentindo uma treta aqui, ó Opa Vamo pegar essas Olha o que achamos, mano Olha o que achamos Doze, moleque É shot, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Eu achei que não ia pegar essa doze não, mano Muito ruim essa doze, velho Tem que correr, tem que correr Tem que correr, tem que correr Tem que correr Corre, só corre, moleque Só corre, moleque Só corre, moleque Meu Deus, mano Bora, bora, bora Não, Hitler Vai, Hitler Corre, doze Ai Meu Deus, que porta Que porta Caralho, cuzão Pare de gritar no meu ouvido Os caras ficam tirando em mim aqui ainda Mataforque Onde estou, mano? Onde estou? Minha vida Deixa a vida Deixa a vida Come, 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 come Caralho Pega, caralho Pega, caralho Pega, caralho Parece o Carlos Abelho Aqui, mano É, não É uma laranja Laranja irritante Que bode Morre, caralho Morre, caralho Ó, moleque Não, 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 não Não, não Ah, desde o início Meu peru, mano Meu peru Que faz desde o início, galera Então é isso, galera Esse jogo aqui, cara O jogo mais drogado do mundo Cara, esse jogo é muito louco, mano Se é louco, foi 90 Espero que você curtiu, galera Deixa aquele like Pra fortalecer, cara Pra mim sempre trazer Esse jogo diferente De jogos muito loucos, assim, cara Então comenta aí Algum jogo muito louco Algum jogo bem drogado Algum jogo bem da hora, cara Pra mim jogar também Deixa seu like no vídeo Como eu já falei, cara Deixa aquele seu like Que é importante pra caramba Seja aquele seu like Lembrando que hoje também É o meu aniversário, cara Então deixa aquele seu like Que já é aquele presente Pra mim, cara Então mete o like nesse vídeo Que é o seu presente De aniversário pra mim E muito obrigado As mensagens no Facebook As mensagens em todos os cantos Que vocês estão mandando pra mim, cara Muito obrigado mesmo É nóis Valeu Falou Um abraço Até o próximo vídeo E fui Smokey every day Tchau 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 Tchau